E para falar sobre esse tema, está aqui no estúdio o advogado eleitoral Danilo Freitas, que já esteve em outras eleições e está de volta. Muito obrigado pela sua companhia e boa noite. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Carlos Magno, Nayara, obrigado por estar aqui. Queria reforçar uma coisa que a própria reportagem da Nayara falou, até chamou bastante atenção, mas é que já houve em eleições passadas, no passado eleitoral do Brasil, uma candidatura avulsa, que não dependia tanto de partido. Mas hoje, qualquer candidato, quer ser candidato, tem que ser filiado a um partido. Tem prazo para ser filiado ou basta estar filiado? Não. Primeiramente, isso já foi um ensaio, na verdade. A candidatura avulsa não passou no Brasil, foi uma tentativa. Tanto é que se criou aí aquelas candidaturas coletivas, que um se candidata e outros apoiam, como se fosse uma candidatura. Então, são decorrências da legislação. Agora, ela não existe uma candidatura avulsa, tem que estar filiado a um partido político e o prazo termina para a filiação no dia 6, no sábado. Doutor Danilo, para a gente entender essa importância, o senhor falou que tentaram esse modelo no Brasil, na verdade, de concorrer às eleições sem nenhum partido, mas não deu certo. Por que é tão importante estar filiado a um partido? A importância da representação política. Então, o Brasil é uma democracia e nós temos partidos políticos que representam essa democracia. Para alguns viés políticos, mais à esquerda, mais à direita, centro, enfim, a representatividade da democracia é feita através dos partidos. Tanto que os mandatos políticos, eleitorais, eles não pertencem ao indivíduo candidato, eles pertencem ao partido político. Então, não é assim, ah, eu vou ser candidato e eu vou ser dono do meu mandato, se caso eleito for. Não, ele é do partido pelo qual ele se elegeu. Agora, é importante frisar que no dia 6, sábado, é o prazo final para a filiação. Mas a janela partidária, ela está em aberto desde o dia 7 de março e vai até sexta-feira, até dia 5 de março, de abril a próximo, que é amanhã. Porque são 30 dias a partir do dia 7 de março. Então, contado de escorridos, o prazo vence no dia 5 de março. Agora, o eleitor, no dia da eleição, ele pode votar em candidatos de partidos diferentes. Por exemplo, ele escolheu um candidato a prefeito de um partido e outro candidato a vereador, por exemplo. Sim, ele tem a opção de prefeito, que concorre junto com o vice, que é uma eleição majoritária, e o voto dele para a eleição proporcional, que é a de vereador. Ele escolhe, dentre aqueles candidatos a vereador, um único candidato. Lembrando que nessas eleições, já tem algumas, mas a de vereador, não existe coligação proporcional. Quer dizer, de vereadores, o candidato tem que sair daquele partido. Não existe mais o partido A e o partido B se juntarem na eleição proporcional. Essa junção de partidos chamada coligação só serve para a eleição majoritária, que é de prefeito e vice-prefeito. Para a gente também entender o outro ponto, que o prazo também estabelece, que esse candidato, que vai se filiar ao partido, ele tem que estar, o voto dele tem que ser no domicílio que ele vai se candidatar. Isso é importante. O prazo também até sábado, para ele transferir esse título? É regularização do domicílio eleitoral, ele tem que estar filiado e residente, o título naquele local chamado circunscrição do pleito, que é o município, traduzindo, então até o dia 6. Lembrando que os partidos políticos, que são os donos dos mandatos, futuros mandatos eleitos, eles, para lançarem candidatos e registrarem seus candidatos, eles precisam estar regularizados no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 6 também. Agora, o candidato, ele tem que, ele pode concorrer por um município onde ele não mora? Porque parece que tem diferença entre o domicílio eleitoral e a residência do eleitor ou do candidato. Sim. Isso é traduzido na lei orgânica do município. Então, para o eleitor, não. O domicílio eleitoral difere do domicílio civil, porque o domicílio civil é aquele que você reside. O domicílio eleitoral é aquele que você tem vínculo com o município. Pode ser o vínculo comercial, econômico, de propriedades patrimoniais, ou interesses familiares e políticos também. Então, isso são vínculos que servem para configurar o domicílio eleitoral, que então difere da residência, que é considerada, então, domicílio civil. Aqui, a gente vive numa região conurbada, na região metropolitana, tudo emendado. A pessoa pode morar lá em Aparecida, por exemplo, e votar aqui em Goiânia? Sim. Eu, por exemplo, tenho domicílio civil em Goiânia e o meu domicílio eleitoral é Jaraguá. E na hora dessa transferência, como que comprova? Não pede um comprovante? Sim, pede um comprovante de endereço. Mas é aquele que é o endereço onde você somente está dizendo que você vai ser encontrado. Porque são os vínculos, que eu disse antes, que demonstram toda uma gama de possibilidades de você estabelecer. Eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho vínculo patrimonial, eu tenho vínculo econômico, interesses pessoais, familiares, lá na cidade de Jaraguá. Portanto, meu domicílio sempre foi de Jaraguá. O eleitor tem prazo até sábado agora. O partido também tem que agir, fazer alguma coisa nesse prazo? Ou os prazos do partido são diferentes? O prazo do partido está regularizado no Tribunal Superior Eleitoral até sábado. Então, ele tem que estar com a sua comissão provisória ou diretório, regularizado com as pessoas que compõem a comissão provisória ou diretório, nominados e registrados lá no tribunal, no site do Tribunal Superior Eleitoral. Que é possível você verificar isso com simples acesso ao www.tse.gov.br. Você falou do endereço eletrônico e para os que querem se filiar, também podem fazer isso online. Por isso que o prazo vai até sábado, né? A justiça eleitoral não funciona no sábado. A filiação é no partido, né? Então, aquele que tem a chave do sistema eleitoral, que é o sistema ELO, ele faz a filiação da pessoa ali online. Então, uma pessoa do partido é responsável por ter esse acesso, essa chave que é concedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, e aí você se filia ao partido e ele faz, ele se apresenta ao partido e ele faz online a sua filiação. O eleitor candidato, né? Então, ele tem que ter um certo cuidado para escolher o partido, né? Porque, às vezes, a gente vê partidos que não estão organizados, às vezes não estão devidamente registrados no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, na justiça eleitoral. E, às vezes, ele pode se filiar a um partido e depois a candidatura não vale depois. Sim, pode acontecer. Pode acontecer. Por isso que os partidos têm que, você tem que verificar essa regularidade partidária, né? E também você tem que pensar bem antes de escolher um partido, porque hoje, como eu disse antes, não tem mais a coligação partidária para proporcional. Então, por exemplo, se nós três fôssemos filiados em partidos diferentes, no passado nós três juntávamos os votos para ver quem tem mais voto ali. Hoje, não. O seu partido, o partido da Nayara, o meu partido, é que vai, dentre aqueles candidatos nominados e filiados no partido, é que vai ter a totalização dos votos e a escolha ou não. Danilo Freitas, muito obrigado pela sua presença aqui, muito esclarecedora para variar, né? Muito bom. Obrigado. Espero contar com você aqui outras vezes. Obrigado. Obrigado. Fique sempre à disposição da TV Record. Obrigada.